Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia que é hoje? É quase o dia mais aleatório da semana, por quê? Porque hoje é o SBS, não meu, mas do autor de One Piece. Sim, perguntas enviadas por fãs, respondidas por ele que não tem nenhum gabarito pra respondê-las, mas ele responde mesmo assim e traz algumas informações curiosas. Pra quem não sabe o que é o SBS, é um campo de perguntas e respostas que sai em cada novo volume lançado de One Piece, acabou de sair o volume 102, são mais de 100 volumes lançados. Então sai um volume novo e o outro ele pega as cartas dos fãs e tira algumas dúvidas e sempre tem coisas pra lá de interessantes nessas respostas, eu compilei as melhores aqui pra vocês. E também vou adicionar algumas coisas da One Piece Magazine Vol. 14, que é uma revista totalmente voltada pra curiosidades dos bastidores do mundo de One Piece e temos algumas confirmações ali como Kaido sendo dito como o mais forte da história. Sim, mais forte que Joy Boy do passado, Barba Branca no auge, Roger, Zip, é, colocaram ali, mas vamos chegar nessa parte já. Então se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, escritão que é Mangaláctico, dispara o like, então vamos lá agora falar do SBS Vol. 102. Então vamos lá, vamos começar falando da One Piece Magazine Vol. 14, ainda não consegui muitas imagens da revista, mas caso saia mais informações eu faço um novo vídeo. Essa revista, ela lida com os rivais, rivais do mundo do One Piece, obviamente do Luffy, mas não só isso. Outros tipos de rivais, como Barba Branca, o Roger, a Big Mom, são diversos personagens colocados e contando um pouquinho sobre a história de fundo deles. Um ponto bem legal que eu queria colocar pra vocês aqui é a contracapa que foi desenhada pelo Oda. E se você olhar, é um desenho bem infantilizado, daqueles que somente o Luffy consegue fazer. Mas temos duas referências bem legais aqui. A primeira é a Nami, ele desenhada numa forma de sereia e pra quem não se lembra, esse desenho é baseado no Luffy, quando ele fez também a Nami sereia antes de entrarem na Ilha dos Homens Peixes. Lá no East Blue, quando ele imaginou como seriam as sereias do mundo de One Piece, ele fez esse desenho aí com o Sanji. Odeou e o Ando colocou aqui como um easter egg. E temos uma outra referência bem legal nesse desenho aqui, que é o desenho do Frank. Se você voltar lá em Water 7, ou antes de chegar nesse ponto, o Luffy fez um desenho de como deveria ser o carpinteiro do bando. Eu adoro essas coisas, ficou muito legal esses desenhos. E é sempre bom ver que Ichiro Oda tem um simples desenho pra uma contracapa de revista, que coloca esses pequenos detalhes. Peço desculpas aí pelos passarinhos, mas eles estão ansiosos pra ouvir a notícia sobre Kaido ser a criatura mais forte da história. Sim, e é isso que eu vou falar agora. Temos os rascunhos de Onigashima de Kaido, alguns pontos interessantes contando toda a trajetória, até uma timeline de Kaido na história de One Piece. E aí nesses rascunhos de Onigashima temos escrita assim, a base onde Kaido, a criatura mais forte da história, vive. Exatamente, essa é a primeira linha de descrição dos esboços de Onigashima. Esboços originais de Ichiro Oda, então não foi colocado por nenhum editor. Temos uma outra parte aqui que é o seguinte, Kaido procurando um mundo de caos, a indestrutível criatura mais forte. Já volto nessa parte, mas continuando. Um dos quatro imperadores e um pirata conhecido como a criatura mais forte. Ele é conhecido por seu corpo resistente que pode suportar até mesmo cair de ilhas do céu. Kaido assumiu a terra de One para aumentar seu poder, tudo em preparação para seu objetivo de criar um mundo de violência, onde apenas a força e o caos reinariam. Olha que coisa interessante, duas passagens que não temos citados dentro da série. Primeiro, criatura mais forte da história, isso tem implicações pra lá de interessantes. E como indestrutível. Galera, olha só, se você pegar aqui mais ou menos todos os danos que o Kaido levou, as lutas que ele fez, a gente tem as nove bainhas atacando o Kaido lá dentro do castelo. Depois ele lutou contra os cinco supernovas mais fortes, contra Yamato sem nenhum tipo de dano. Luffy já estaria morto cerca de cinco vezes contra o Kaido. Ainda teve uma pausa ali pro lanche dele. O Hakai do Kaido e da Big Mom teria matado ele, mas os Ouro lá conseguiram resgatar todo o grupo. Depois o Zoro resgatou o Luffy com seu Tatsumaki. O Luffy teria se afogado se o Lau não tivesse conseguido resgatar ele. E depois o cara da Cipziro interferiu e acabou desencadeando o touro despertar. Então se você for pegar pra ver o tanto de dano que o Kaido já fez e ainda carregando uma ilha, flutuando com ela no céu como se fosse nada. Isso realmente comprova que ele pode ser o personagem mais forte da história de One Piece. Mas o que é interessante? A história está no presente. Obviamente que pro futuro novas figuras vão surgir. Como o Luffy aí, Gear 5, Joy Boy. Podem ver que o Luffy, ele quando estava lutando com o Kaido antes do despertar, ele fala que era o último golpe. Era o último resquício de energia que ele tem. E agora ele está conseguindo lutar por conta do seu despertar, do seu Gear 5, que basicamente está mantendo ele vivo. Então o Gear 5 vem, tambores começam a bombear seu coração. Ele luta, luta, luta. Se ele parar pra descansar, o corpo murcha pra o estado que ele estava antes ali de pré-morte. Ou, sei lá, caso ele morra mesmo. Então, Kaido ser mais forte da história segundo os esboços de Oda. Ele é mais forte que o Roger? Barba branca no seu auge? O Zebeck? Bom, aparentemente sim. Mas como a história ainda tem uma progressão, veremos figuras mais fortes. No caso, o Luffy vai acabar derrotando. O Barba negra. Próprio Insama. Então vai ter mais coisas pra se desenrolar. Mas o fato dele ser chamado de criatura mais forte do mundo acaba de ganhar um novo contexto quando é colocado como mais forte da história. Muito legal isso, né? Vale lembrar que são esboços, rascunhos, mas que não foi sintado dentro da obra. Então, por enquanto, fica meramente interpretativo. Se você achar o Kaido mais forte, você tem base aí pra mostrar que o Oda já falou. Se você achar que ele não é, aí também dá uma discussão. Porque você pode falar que não tem dentro da série isto sendo dito. Somente o contexto de criatura mais forte viva. Bom, querendo ou não, criatura também envolve todos os tipos de seres vivos, né? Aí temos a imagem oficial da fruta do Katakuri e do Kid. A Moti Moti no Mi e a Jiki Jiki no Mi. A fruta do Kid eu achei belíssima. Bonita até demais pra ser uma simples paramessa. Ainda mais quando você pega na descrição a fruta do Katakuri. Que eu achei simples pra caramba. Parece realmente uma vela. Sei lá que diabo que é isso aí. A fruta do Katakuri é dito que é realmente uma paramessa especial com propriedades parecidas com as Logias. Isso implica que todas as paramessas especiais, caso existam mais, vão ser como a do Katakuri? Não, de forma alguma. Cada fruta tem a sua particularidade. Mesmo assim, não tem nada de novo. Apenas explicando um pouco o funcionamento dos poderes aqui. E a fruta do Kid eu achei bonita demais pra ser uma simples paramessa, como eu já disse aí. Fala a verdade, né? Passou horas desenhando essa fruta do Kid. Chegou na do Katakuri e ficou com preguiça. E saiu esse desenho estranho aí. Aí vamos falar do SBS agora. Aí você tem a oportunidade única de fazer uma pergunta pro autor da sua série favorita. Então você vai perguntar sobre um grande mistério? Uma explicação sobre poderes? Vai tirar algum tipo de dúvida sobre o enredo da trama? Não. Você vai perguntar qual é o top 5 de maiores narizes do mundo de One Piece. Sim, e foi isso que esse cavalo mandou. Que o Roda respondeu ainda. Então, primeiro colocado de maior nariz do mundo de One Piece, Vascoxote. Se você tá na dúvida do sopa, ele ficou em quarto colocado. Tem 13 centímetros de nariz. Segundo lugar, Arlong. Terceiro, Katarina Devon. Quinto lugar, o Kaku. Aí tivemos uma pergunta aqui que acaba tá respondendo uma dúvida bem antiga que rodeia fandom ainda. Eu respondo sempre esse tipo de pergunta. Mas sempre acaba voltando que é o que aconteceria se o Homem Peixe comesse uma Akuma no Mi. Já tivemos a resposta dentro da trama. Que é com o próprio Jack. Ele é meio Homem Peixe. Então vocês viram lá. Ele tem uma fruta. Ele só não consegue se mover. Pode respirar embaixo da água. Mas sempre surge essa dúvida porque o Jack não é o Homem Peixe completo. E as pessoas acabam não assimilando, não lembrando. Também tem o Wanderdecken que utiliza aquela bolha lá pra ficar tirando facas na Shira Roche. Mas eis que o fã tem a brilhante ideia de perguntar qual seria a Akuma no Mi que ele daria pro Jinbe. E eu gostaria que o Roda tivesse dado uma fruta como ele fez ali pro Zoro, pra Nami. Se lembram? Ele falou que daria pra Nami a fruta do Enel. Pro Zoro ele colocaria a fruta do Kaido na espada. Pro Jinbe ele não nomeou uma fruta. Mas o que ele disse? Ele é um Homem Peixe que vive tanto em terra quanto em mar. Então ele daria uma fruta do pássaro. Porque aí ele viveria... Seria legal, né? Mar, terra e ar. Ele daria um fruto tori tori para Jinbe sem nomear qual. Aí ele fala aqui complementando. Mas ele não poderá mais nadar depois disso. Então seria um pouco difícil. Beleza? Então aquela velha questão respondida que Homens Peixes não podem nadar. Mesmo tendo aparecido na série aí. É bom sempre ter o autor reforçando também. Agora isso daqui é legal, galera. Olha só. Um fã perguntou o seguinte. O ataque do Zoro no capítulo 1010. Azura, saque de espadas, jogo dos mortos. É uma referência a peça de teatro Hakugo, oito visões do inferno, jogo dos mortos. E o Oda responde aqui assim. Isso mesmo. O favorito de todos. Uma referência de Hakugo. Hakugo é uma espécie de peça teatral, tá bom galera? Eu sei que ninguém vê isso, mas o título não é legal. É um dos melhores do mestre Beichou Katsura. Uma história sobre uma viagem ao inferno. E é muito interessante. Obviamente que eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa peça teatral. E olha isso aqui, galera. Se você ler sobre esse Hakugo especificamente, escrito pelo Beichou Katsura. Você vai descobrir que as pessoas dessa história estão a caminho da vida após a morte. E passam primeiro pelo rio Sanzu. Que é praticamente um rio figurativo entre a terra e o inferno. E o que tem de legal nesse rio Sanzu? Você tem que passar por ele antes de se encontrar com o rei do inferno. No caso, Eima. E existem três caminhos que você pode seguir. O caminho do fogo, o caminho do sangue e o caminho da lâmina. E uma vez que você tenha passado por um desses caminhos, caberá a Eima, o rei do inferno, decidir qual dos seis reinos você vai renascer. Então você pode renascer como alguém do inferno, um fantasma, um animal, um Azura, um humano e um deus. Olha isso, galera. Então, sim, em termos de ambícia, eu diria que o Zoro passaria, obviamente, pelo caminho da lâmina. Enquanto estivesse nesse caminho do inferno. E ele, então, vai renascer como um deus. Quem sabe o próprio deus da espada ou como o próprio Eima. Ele já falou que era o rei do inferno ali, mas pode acabar acontecendo porque temos Ryuma, que era conhecido como deus da espada. O Zoro também pode acabar herdando esse mesmo tipo de alcunha que foi no passado do maior esparachim de todos. Então, o Oda não escolheu esse golpe por nada. Tem toda uma historinha aí por trás do Oda cruzando o rio Sanzu, indo em direção a Eima. Onde a espada, no caso, o rei do inferno, vai escolher como o Zoro vai renascer nesse ponto. Então, se prepare aí que o Zoro vai voltar e eu acredito que vai ser uma cena no melhor estilo. Não aconteceu nada como lá em Thriller Bar, que o Oda, ele gosta de preparar cenas épicas. Por falar em cenas épicas, o capa do volume 102, a galera ficou me enchendo o saco porque tem o Sanji com a perninha azul lá, fogo azul. Confirmado, vai lutar contra o Akainu porque boca de fogão supera a temperatura da lava. Os caras ficam me mandando tabelinha de temperatura. É, Sanji chama azul, tá vendo? Não tem nada a ver. A galera tá falando que era o Saba e chega o Sanji e pronto. Tá tudo muito certo. Aí, o que o Oda fez? Na contra capa, ele tirou o Sanji. Ele colocou o Pandaman com o corpo do Zoro. Então, fãs do Sanji nesse momento vão chorar no chuveiro. Porque ele escolheu especificamente tirar a chama azul pra colocar o Pandaman com o corpo do Zoro na contra capa. Aí, uma outra coisa legal que o Oda revelou que a tripulação do Capitão Kid tem 31 membros. Apenas 22 foram revelados. E o Oda disse que não é importante conhecer todos eles. É legal que os nomes dos tripulantes dos Piratas Kid envolvem música. Olha que coisa legal. Quem assistiu aí os outros vídeos, você lembra que eu falei que os Yonkos tinham toda a matemática que envolvia festas? Então, o Shanks era bebida. Tínhamos a Big Mom, que era comida. Aí, temos o Kaido, que são jogos. E agora, temos os Piratas Kid, que envolvem música. Tudo caminhando realmente pra maior festa do mundo do One Piece. Quando o Luffy encontrar o tesouro, o One Piece. Achei muito interessante isso. Não sei porque o Oda colocar 22 membros nomeados e falar que tem 31. Se ele fala que não precisa prestar atenção neles. Aí, essa pergunta aqui é bem legal. Eu mesmo nunca me perguntei sobre isso. Mas o fã perguntou o seguinte. Sempre me interessei em saber desde quando o Luffy começou a usar a palavra Rei dos Piratas pela primeira vez. E o Oda responde o seguinte. No capítulo que conta sua história com o Shanks. Ele certamente não mencionou que estava no navio do Rei dos Piratas. Se referindo ao Shanks. Ou seja, o Luffy não ouviu isso do ruivo. Olha que legal. Antes de Luffy conhecer Shanks. Garp disse a ele pra se tornar um fuzileiro naval. Um marinheiro. Mas o Luffy se opôs a isso. E queria se aventurar livremente. Foi nesse ponto que ele queria se tornar o Rei dos Piratas. Então, ele sempre enxergou os piratas. Realmente como essa coisa da liberdade. E queria... Olha que legal isso. Então, foi o Garp. Ele culpa o Shanks lá em Maranford. Mas foi ele que acabou colocando a ideia na mente do Luffy. Ele começou a usar a palavra Rei dos Piratas. Quando o Garp tentou levar ele pra Marinha. Legal, né? E pra fechar, temos uma resposta muito legal aqui. Quem não se lembra da capa colorida do capítulo 1031. Onde temos todos os números 2. Eu fiz até um vídeo ali. Confirmado que o Zoro é o número 2 do bando. O vice-capitão. O primeiro imediato. Não é nada disso. Olha que legal. O fã perguntou o seguinte. A julgar pelas cores do capítulo 1031. O número 2 dos Piratas do Coração seria o Bepo. Eu sempre pensei que o Pinguim e o Saat fossem os números 2. Então, o Bepo na forma Sulong é o mais forte deles. E Oda responde o seguinte. Falando sobre essa capa colorida. E o mesmo vale para o Zoro. Nem todos lá ocupam o cargo de vice-capitão. Então, o Zoro não é vice-capitão, meus amigos. Eles são apenas os número 2 que eu escolhi. Pinguim e Saat são mais confiáveis em circunstâncias normais. Mas esses dois viram a transformação Sulong de Bepo. Então, eles reconhecem que o combate sábio do Bepo é superior. Olha aí, galera. Então, o Zoro não é vice-capitão. Primeiro imediato. Não está confirmado nessa capa. Oda agora escolheu eles realmente como sendo o número 2. Mas isso não quer dizer nada. Os únicos vice-capitães confirmados dentro da série. Ben Beckman e Silvers Rayleigh. Perfeito? Somente esses dois. Nessa capa faz total sentido. Eu fiquei muito confuso quando ela saiu. Principalmente por termos o Shiryu da chuva. Como sendo um vice-capitão. Eu nunca enxerguei isso. Afinal, o Jesus Burgess faz mais sentido como sendo o vice-capitão do Barba Negra. Ele é o primeiro capitão titânico. Mas o que acontece? Então, como é que fica essa classificação? Todos são números 2. É muito ligado mais a essa parte da força. O Zoro é o lutador da equipe. Sempre foi e sempre será. Isso tem dentro da história. Ok? Katakuri é oficial. Ele é um comandante doce. Na minha opinião, o primeiro imediato vice-capitão da Big Mom é e sempre será o Strauss. Afinal, eles formaram juntos os piratas da Big Mom. Ele nem é o irmão mais velho. Temos o Perospero ainda acima dele nessa parte de idade. Então, eu sempre enxerguei também esse ponto. O Katakuri não tem como ele ser vice-capitão. Ele é um comandante doce. E a hierarquia ali é a mesma para todos. Beleza. Agora o Oda respondeu. E agora entendi realmente o que ele quis dizer nessa capa. Bom, o King. Ele é o líder realmente de todos os piratas das feras. Mas logo abaixo do Kaido, vemos que faz sentido ele ser o vice-capitão, o primeiro imediato. Porque tivemos um mini flashback dos dois se conheceram antes da formação dos piratas das feras. Shiryu é o capitão do segundo navio. O primeiro é o Jesus Burguês. O Killer também é dito como lutador. Não foi mencionado como sendo vice-capitão ou primeiro imediato. Mas faz muito sentido que talvez ele realmente faça um papel muito parecido com o do Zoro. E não nessa parte de liderança. Porque dentro dos chapéus de palha, se você for pegar para ver a Nami, faz muito mais sentido nessa parte de liderança. O Zoro é o primeiro companheiro do Luffy. Isso é inegável. Ele foi o primeiro a entrar no bando. Já foi chamado de primeiro imediato por outros piratas. Lá em Shabold. Pelo próprio Barto. Só que o Luffy nunca se referiu a ele dessa forma. Isso é como as pessoas enxergam. E o Uda acabou de dizer que ele não é vice-capitão. Tá bom? O Sabo. Ele é o chefe maior. É o segundo no comando. Também não é vice-capitão. Afinal, os Revos nem são piratas. O Beppo também é lutador. Só que ele é o segundo aqui. E o Marco, o comandante da primeira divisão do Barba Branca. Que tinha essa parte um pouco diferenciada na sua tripulação. Era uma verdadeira frota. É mais parecida aqui com a do Barba Negra. Então, meus amigos. Confirmadíssimo que o Zoro não é. O vice-capitão dos Chapéus de Palha. Primeiro companheiro, sim. Primeiro imediato? Com uma função de primeiro imediato? Não. Cai mais pra outros personagens que acabam sempre dividindo essa tarefa. O Zoro pode liderar muito bem a tripulação. Caso o Luffy não esteja. Mas já vimos o Sanji fazer isso muito bem. Quando ele pega ali pra liderar. Pra tomar decisões. O Sanji também é muito mais eficaz. Isso que é legal da tripulação do Luffy. Não é estabelecido o que cada um tem que fazer. Apesar de eles terem as suas profissões maiores. Cozinheiro. Temos o carpinteiro. Temos aí o nosso lutador. Beleza? Confirmado então pelo SBS. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui nesse vídeo. Então, um salve. Pra você. Acho que o Kaido é a criatura mais forte da história. O que você acha? Deixa aqui embaixo. Até a próxima. Valeu pra assistir. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto